Vou trocar as telhas como está, todos os rufos aí sem chumbamento, tudo sem chumbamento, toda a volta da casa aí, vamos chumbar tudo, telhas tudo trincando, vamos subir primeiro o material para cima, todo amarrado, como vocês podem ver lá, vou fazer aqui um semente cola piso sobre piso, para ter maior aderência, o piso sobre piso, está lá sendo lá, preparado lá embaixo lá, o demônio já preparou lá, vamos por uma tela de arame, para que não venha trincar, fazer um chumbamento, vamos calafetar todo o rufo que está tudo aberto, olha lá, tudo aberto, vamos furar, rebitar e calafetar, trocar as telhas quebradas e passar Veda Topflex, aqui na canaleta, Veda Topflex, que é o mais recubina aqui para o trabalho aqui, tá certo? Ficamos assim por enquanto, obrigado, estou eu, beleza? Dê o seu sim e vota no nosso canal aí, dá o sim aí, inscreva-se, ajuda nós aí a manter essa, esse trabalho lindo, maravilhoso aí, obrigado. E aí, está tudo solto, totalmente solto. Essa está firme, aqui está faltando um, vou dar um aperto aqui, solto. E aí, está tudo solto. esse aqui está espanado tem que trocar aqui vai tirar a antena esse não dá perto, esse está solto tudo soltando as pedras aqui descendo o chumbamento que fizeram teve aderência, um trabalho bom está descendo tudo solto vocês podem ver que está solto tudo solto aqui é perigoso até quebrar o solar o aquecedor solar do vizinho está aí o aquecedor vai ter que trocar, esse parafuso está grande aqui não tem aquecedor escorrega lá, tudo solto vamos lá ficamos assim apertar todos os parafusos, aqueles que não dá para apertar vamos trocar está tudo sem calafetar calafetando já resolve vamos lá então vamos lá Vamos lá. Vamos lá.